Olha, uma simples foto de uma garotinha em frente a um incêndio se tornou famosa na internet e foi vendida por 2 milhões e meio de reais. Pois é, a foto foi vendida pela própria retratada, que é essa gracinha, que era a gracinha, era a Zoe Roth, hoje já, uma mulher com 21 anos que estuda na Universidade de Chapel Hill. Segundo o jornal Independent, a imagem foi registrada pelo pai dela em 2005. Ela virou um meme famoso pela expressão levemente sádica ao ver uma casa pegando fogo. Você deve ter recebido lá atrás esse meme e o meme que virou uma fortuna.